Olá pessoal, vamos continuar a nossa videoaula de correção de português de livro Eu Gosto Mais, página 109. Uso de onde e aonde. Primeiro quesito, complete corretamente as frases com onde ou aonde. Letra A, não conheço o país aonde ela foi. Aonde indica movimento. Letra B, ninguém sabe onde Maria está. Letra C, até aonde eles irão. Letra D, atenção, início de frase, letra maiúscula. Onde lhe encontraram? Na rua? Letra E, de onde saiu tanta gente. Letra F, aonde levaram vocês. Letra G, vocês desceram onde. Uso de sobre e soube. Primeiro quesito, leia. Eu não coloquei o texto. A expressão, soube a, poderia ser substituída por qual destas palavras? Em cima da, embaixo da, sobre a, ou dentro da, embaixo da. Segundo quesito, leia estas informações sobre montanhas russas. Estamos na página 110. Eu não coloquei as informações. Letra A, em uma montanha russa tradicional, os trilhos ficam sob os passageiros ou sobre os passageiros? Ficam sob os passageiros. Terceiro quesito, complete as frases usando sobre ou soube, de acordo com a indicação dos parênteses. Letra A, deixei a camisa sobre a cadeira. Letra B, o gato está sob a mesa. Letra C, não quero nada sobre os móveis. Letra D, mamãe deixou seus óculos sobre o armário. Letra E, quando há tempestades, é perigoso ficar sob árvores. Faz a sua correção. Um grande beijo e até a nossa próxima videoaula. Letra D, mamãe deixou sua correção.